Música Agora 6h34 e estamos de volta, brigadão pela sua audiência todas as noites aqui com a gente no ITN. Bora falar sobre política, Paulinho? Vamos embora, ele já está por aqui, Ari. Boa noite. Boa noite, telespectador. Ari, para começar, tem alguns apoios políticos que foram anunciados hoje aqui na Paraíba e já estão dando o que falar? Pois é, olha só, apoios inusitados ou pelo menos inesperados. Primeiro deles, deputado Felipe Leitão. Quem é esse deputado para situar você, telespectador? Ele é presidente do PSD de João Pessoa, presidente do PSD de João Pessoa, que é o partido que é presidido no Estado pela senadora Daniela Ribeiro. Felipe Leitão anunciou hoje apoio a Efraim Filho, que vem a ser o candidato a senador da oposição. Efraim Filho foi o pombo da discórdia aí entre João Azevedo, PP e o próprio Efraim Filho. Acabou saindo da base governista e hoje Efraim é candidato de oposição. É muito estranho esse apoio, porque Felipe Leitão, além de ser esse dirigente municipal que eu falei do PSD, ele é da base de sustentação do governador João Azevedo. Segundo movimento também inesperado. O ex-deputado Domiciano Cabral, ele é candidato a vice-governador na chapa de Pedro Cunha Lima. E hoje anunciou apoio a Mércio Lucena para deputado federal. Quem é Mércio Lucena, só recordando, é o vice-prefeito de Cabedelo e filho do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que apoia a reeleição de João Azevedo. Domiciano foi mais além e disse que não será surpresa se em breve Cássio e Cícero Lucena reatarem as relações pessoais e políticas. Há alguns anos, Cássio e Cícero Lucena estão em palanques diferentes e estão separados no convívio social aqui na Paraíba. O Ari, você conversou com o ex-senador Marcones Gadelha, que há pouco tempo estava presidindo o PSC Nacional, né? Exatamente. Ele participou de um evento ontem em Campina Grande e eu falei com ele sobre a questão da federação partidária. Só recordando, a federação partidária é um instituto novo criado no processo eleitoral que passa pela junção de partidos, a gente pode usar a coligação de partidos para a disputa majoritária, não para a disputa proporcional, para a disputa majoritária. E esses partidos, formando uma federação, eles podem ter uma chapa comum, somar forças para a disputa majoritária e também proporcional. Agora, com um detalhe, essa federação partidária tem que ter, no mínimo, uma duração de quatro anos, ou seja, até as eleições de 2026. É o que, no mundo político, foi chamado de casamento com data marcada. E Marcones comentou essa experiência, se está dando certo ou não, na opinião dele. Vamos escutar. O Instituto da Federação não funcionou adequadamente, eu digo por experiência própria. Nós tentamos a federação com o Patriotas, depois nós tivemos uma conversa com o Podemos, e você veja a fragilidade desse instrumento, que um detalhe mínimo qualquer no Estado é capaz de invalidar todas as negociações, por mais elevadas que elas sejam. No nosso caso, por exemplo, com o Patriotas, nós avançamos muito, chegamos a ter várias reuniões já das comissões executivas. E, num dado momento, um candidato em Goiás, do Patriotas, botou o dedo no suspiro e disse que não aceitava. No Maranhão, aconteceu a mesma coisa. E, em Minas Gerais, com essas três dissidências, vamos chamar assim, acabamos invalidando todo o acordo nas 27 unidades da federação. Lamentavelmente, houve um grande equívoco do legislador quando acabou com as foligações, no propósito estúpido de reduzir o número de legendas, que não atende à necessidade do momento. O momento é de diversidade, é de crescimento de legendas. Se você olhar para a Europa, você vai ver que aumentou muito o número de legendas em países como a Espanha, a própria Alemanha. Os grandes partidos fizeram essa manobra estúpida, com a proposta de substituir os partidos por uma meia dúzia de agremiações. Esse substituto, Crenesto, que foi a federação, infelizmente não deu conta do recado e não conseguiu agrupar essa extrema diversidade que existe hoje no espectro político do Brasil. Já se fala que o Congresso Nacional poderá reabrir a discussão sobre a continuidade da federação a partir do próximo ano. Duas informações adicionais e rápidas para encerrar. A primeira delas, a Câmara Municipal de Campina Grande aprovou hoje a regulamentação para a implantação, oportunamente, da internet 5G aqui no município. A previsão é que esse serviço seja implantado na cidade até 2026, mas existe a probabilidade de ser antecipado esse calendário. De qualquer forma, a parte instrumental, a parte legal, foi aprovada hoje pelo Poder Legislativo de Campina Grande. E para fechar, na sessão de ontem à noite, do Tribunal Superior Eleitoral, foi deliberado que o porte de arma vai ficar sem efeito nas sessões eleitorais no dia da eleição. Importante isso, né? Obrigada, Arir. Obrigada, Arir. Arir. Obrigado.